Bom dia, daremos início à 18ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos 2023. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um solto específico e passivo de auditoria. Estamos agora à distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1. Processo 48.500.00.32.14.2021.66. Requerimento administrativo protocolado pela Roraima Energia SA, com vistas ao reembolso pela Conta de Consumo de Combustíveis, CCC, gerida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, no reprocessamento dos custos do Programa de Integração Social, o PIS, e o PASEP, e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, o COFINS. Referência ao período de julho de 2017 a dezembro de 2019. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Laborato Tini. Item 2. Processo 48.500.00.6.13.2023.37. Recurso administrativo depósito pela usina termoelétrica de Anapmis LTDA, em face do áudio de infração nº 5.2023, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 3. Processo 48.500.00.19.48.2016.43. Recurso administrativo interposto pelo Consórcio Capim Branco Energia, em face do despacho 1590.2020, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Geração SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 4. Processo 48.500.00.6.266.2022.75. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, em face do despacho 2.233.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Estatorial e Participação Pública SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 5. Processo 48.500.00.48.7.2019.34. Recurso administrativo interposto pela Energy Assets do Brasil LTDA, em face do despacho 2.559.2022, emitido pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, e pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 6. O diretor Fernando Luiz Mosa Ferreira da Silva não pode parar do sorteio do item 6, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. O item 6 é o processo 48.500.00.46.70.2021.23. Pedido de reconsideração interposto pela PowerTech, Engenharia, Serviços e Locações de Geradores de Energia, Máquinas e Equipamentos, S.A., em face da Resolução Autorizativa nº 14.421.2023. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 7. O diretor Fernando Luiz Mosa Ferreira da Silva não pode parar do sorteio do item 7, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. O item 7 é o processo 48.500.00.9.39.2022.83. Pedido de reconsideração interposto pela Usina Termoelétrica Pampa Sul S.A., em face do despacho 1.018.2023. Vamos ao sorteio. Fernando não participa. Diretor Elvio. Item 8. O processo 48.500.00.21.17.2023.18. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, protocolado pela Hidroplan, destruição de energia S.A., com vistas ao cancelamento de penalidade aplicada em função da utilização de menos de 90% do volume de energia contratada em 2022 no contrato de compra e venda de energia CCE nº 38.1.17.96.22.9.E. D.R.B.R.E.S.P. Sorteio. Diretor Elvio. Item 9. Processo 48.500.0023.42.2023.54. Pedido de medida cautelar, protocolado pela Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural de Grandes Dourados, Ser Grande, com vista à suspensão de novas ligações pela Energia ZMS nas áreas em que a requerente já possui redes de energia elétrica. Então, só sorteio. Diretor Elvio. Item 10. Processo 48.500.0021.45.2023.35. Declaração de Utilidade Pública em favor da Copel Distribuição S.A. para fins de desapropriação das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Frimeza Medianeira e para fins de instituição de servidão administrativa das áreas de terra necessárias à implantação da estrada de acesso à subestação. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 11. Processo 48.500.0021.44.2023.91. Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Copel Distribuição S.A. Das áreas de necessidade à passagem do trecho da linha de distribuição Vila e Holanda Portal. Diretor Elvio. Item 12. Processo 48.500.0037.74.2019.04. Alteração a pedido da Resolução Autorizativa nº 8.218.2019 que trata da declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Dunas Transmissão de Energia S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Fortaleza 2, PCM 2, Circuito 1, na subestação Pacatuba. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 13. Processo 48.500.005152.2020.46. Alteração a pedido da Resolução Autorizativa nº 9.410.2020 que trata da declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Pampa Transmissão de Energia S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Guaíba 3, Capivari do Sul, Circuito 1. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Os processos distribuídos nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 18ª Sessão Pública Ordinária de Distrição de Processos 2023. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se. Obrigado. 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 Obrigado.